E aí galera, beleza? Garoto verde na área de novo, continuo detonado de 2 Lies Opa! Na versão pra Super Nintendo Estamos aqui na fase das locas ainda Que eu espero acabar com ela nesse vídeo Deixa eu ver, deixa eu ver, joga pro lado, joga pro lado Tive a ideia, eu vou ver se funciona Ah, funciona! Outra hora Funciona! Alô, irmão, até mais Até mais vir Muito bom isso, muito bom Tem que passar agora aquela parte ali embaixo Onde eu lembro que tem os dois notadores de mísseis também Se não lembrasse, virou mortal aqui Deixa eu dar a volta aqui por cima Ali, ó, que bonito, ó Pega aí galera, presente pra vocês Cabum Vai disparar a mísseis na cara da vovózinha Ô louco, granada ali embaixo? Granadas, granadas, muito bom Vamos pegar as granadas Essa fase aqui é meio longa demais pro meu gosto Teria que ter acabado já Essa belega Tá na hora de acabar Lá, lá, lá Ó mais uma caixa ali Fazer um atir e sai É o clássico Vem, desce um pouquinho Perfeito É, até que não foi tão ruim quanto eu esperava que fosse Cabum Ok, Harry Somente uma caixa restando Beleza Até que enfim Até que Ué Hum, de lá Daquele canto ali de cima Eu matei um homem-momba aqui Eu sabia Vixe Oh, obrigado, irmão Obrigado mesmo Eu sabia que eu tô reconhecendo esse lugar Morre Cara, esses caras que atiram e tacam a granada Andando tudo ao mesmo tempo Me dá um ódio tão profundo Ó, morreu no fogo do lança-chamas Bem feito Ah lá O lança-chamas do cara brilha nas costas Bem que eu pensei isso antes Esse lugar não é uma rave, tio Não é aqui soltando tiro Negócio piscando nas costas Cabum Ô, louco Isso aí foi extremamente perigoso Nossa, esses caras são muito virados do avesso, velho Tá louco O cara parece que tá incorporado a uma entidade aí Morra Ô, louco Achei que é que cara na beira da parada ali Pera aí O cara se matou ali em cima Muito bom Ai Ai, ai, ai Bom É a velha história Esse cara com espaço e com tempo A gente elimina ele fácil Morra Mais algum, mais algum Só uma gaivota Cabum Já era? Essa foi a última das caixas nas docas Harry Nós recebemos a informação de que há mais caixas no navio Que ótimo Que ótimo, né? Você achou que tinha acabado? No, 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 no Ô, filha da mãe Você tá morrido? Ó o louco aí Isso, já é um granadinho e vai se batendo Isso, perfeito Ó ali, velho Sangue escorrendo da janela Isso é muito macabro Morra Mas não sem antes me acertar um tiro, né? Eu vou meter tiro de 12 mesmo Porque aqui já acaba a fase Já tô nervoso Ó lá em cima a vida extra Dá boa Tem que pegar ela antes de destruir a última caixa Mais sangue aqui É, esse navio é muito suspeito, né? Pô, droga Se eu entrar aqui, eu saio lá em cima Muita calma nessa Ah, vou lá em cima primeiro, velho Fazer nada mesmo Atire e saia, clássico Acabou Deu as costas, fião Morreu na 12 Ah, vida extra Quantas vezes eu tenho agora? 5, beleza Só alegria Só alegria, só alegria, só alegria Vou agilizar esse aqui O meu tempo é curto Opa Nossa, esse aqui morreu na medida máxima Que delícia Ó lá embaixo, mais salsichões da 12 Ok, Harry Somente uma caixa restando Beleza Beleza, beleza Beleza, creuza Como dizem por aí Entrei E antes que me diga que seja alguma novela Filme, seriada Eu não sei de onde é isso Eu não vejo televisão É que bom no meu trampo Tá falando tanto isso A gente acaba pegando esses costumes, né? Ai, 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 ai Não, não Nossa, são bem na cara da granada aqui Morre, peixeado Opa Beleza Não sei o que ele fez Só sei que foi bom pra mim Mais uma, mais uma Ai, ele matou o cara do Nossa Chaves Ai, muito bom isso Deixa eu pegar o tiro de 12 aqui Clec, clec Pera aí Eu tenho Não, vou gastar nessa chama Droga Não era pra ter acontecido isso Cabum Ai Falou, irmão Até mais Iago Vixe, vixe, vixe Fala aí agora Engoliu agora Não, não, não Vem Ah não, você não Você dá pra eliminar facilmente Só que a escopeta Deixa que eu tenha espaço pra fugir Com paciência Não é pistola A gente mata esse cara fácil Agora pra aqueles dois virarem do avesso lá Vem Pode vir Droga Não era pra ter acontecido isso Morra Olha a minha vida, velho Que coisa triste Ai, mamãe Nossa Altas emoções Esqueci desse caboclo, hein Pera aí então Vamo lá Estou no máximo que minha Sensatez permite Pronto, agora já é Falou, trouxa E é aqui que essa caixa Me encerrar a fase Vamo lá Bom trabalho Essa é a última das caixas Ômega informa Que a Crimson Jihad Planeja destruir a cidade O que que é Forbden? Forbden é proibida? Perdida ou esquecida? Ai, droga Eu sempre confundo isso, velho Eu não sei se é proibida Esquecida ou perdida Eu acho que é Esquecida? Forbden Forbden, Forbden Ida e escondida Forbden Hide, né Hide, não Ah, me dane-se Forbden Eu acho que é Cidade proibida Mas tudo bem Se não for Vocês me lembram aí Parece que é hora De ganhar algumas milhas Milhas aéreas Ok, alguns bons Milhas aéreas Tá bom Password Pra quem quiser cortar caminho Não, não Acho que esse Password Não serve pra nossa Pegar Drive Só pra superintendos mesmo Vamo lá Aziz Escalates Aziz Aumenta sua guerra Contra Harry Declara sua guerra Contra Harry Pronto, pode ser Não é, mas pode ser Estamos aqui Na cidade da China As coisas estão esquentando Agora Em algum lugar Na cidade Há um dispositivo nuclear Pronto para estourar Não há tempo Para evacuar Nossa única chance É encontrar as chaves E desarmá-lo Uau Tem que vir um americano Lá da PQP do Judas Pra salvar a cidade da China Aham, aham A China não tem nem uma gente Nem uma população gigantesca Droga Já deu um tiro Nem ninguém Que consiga resolver Essa treta Cadê a Chunin Na hora dessa? Né? Ah, qual é, irmão? Aqui, ó Morre, hein? Mas eu acho que o meu tempo Já tá ficando meio Extenso O tempo ficando extenso É ótimo Então vou parar por aqui Nessa casa chinesa Até a próxima Fui Na verdade, voltei Err Fui ver meu tempo Passaram-se apenas 8 minutinhos Ou coisa assim Então me senti na obrigação De continuar o vídeo, né? Tô viajando Se quiser gravar vídeo Logo você acorda Vai meio dormindo Meu celular novo Não tem cronômetro Se tem eu não encontrei O negócio parece da NASA Faz tudo Até cafezinho Só não tem cronômetro Bela porcaria, né? Acho que eu vou sequestrar O meu celular antigo Que eu passei pra frente Pro meu pai Que ele não liga pro celular Liga menos que eu Ainda que eu já não ligo muito Ele liga menos que eu Vou sequestrar O meu celular antigo Quando eu for gravar Aí alguém liga pra ele Fica bonito, né? Alô, quem tá falando? É o Tom Ah, meu, eu queria falar Com o seu pai Não, mas agora eu tô gravando Aqui, liga outra hora O cara vai falar Gravando o que, filho doido? Ai, eu falo besteira E tô morrendo Bodega, bodega, bodega Mas tá bom Nunca morri na China Vai ser a primeira vez É nada, vixi Ó, um virado no Jirai Prefiro que não tenha a primeira vez Ai, jovem Entra na linha de fogo aí, pô Cara, chato Detecto, vixi Cara, vem um tiro De todo lado aqui, rapaz Tá feio, negócio Pô, achei que tava acertando você Hum, e não estava Então vai, então, tiozão Você é o próximo Você tem cara de chines Vem, tá no lugar certo Oh, uma doze chinesa Espero que ela mate tanto Quanto as outras doze Que a gente usava Hum, vamos descobrir isso agora Cabum Morreu E já deixou munição de doze Pra mim, muito bom isso Aqui pra baixo não ficou nada não Fui subindo, subindo, subindo Subindo E não encontrei nada, Manolo Tá osso, hein Vamos lá Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Não secretitos Nada, nada Beleza É por aqui mesmo Único caminho Ui Nossa Que burrico Fiquei parado esperando o cara estourar meus miolos Morra Queima a roupa, hein Esse aí o sangue espirrou na cara do Harry Entendeu o que fazer Ah, aqui embaixo Aqui temos Vixe, tem um cara de camper ali Tem um cara de camper que eu vi Tome Tome Garoto verde Ah, e o fruto da minha imaginação acordou Ele tá tão bonzinho, lindo, quietinho Fala, fruto, fala Só quero falar uma coisa O quê? Você é noob nesse jogo Estou dando ao fruto Meu olhar gélido 3.0 Ah, eu vou tomar café, tá Ah, vaso daqui Filho da Tomar café? Nossa, agora ninguém aguenta Claro, às vezes foi só uma força de expressão Ele vai tomar café da manhã Às vezes toma leite Come biscoito Pão Remédio Munição Não, ele não vai comer remédio nem munição É o que eu encontrei aqui agora Nessa passagem Quase secreta Ó o caboclo no xixi Ô, irmão Fazer xixi em via pública é crime, pô Mesmo na China Maldade, preconceito com a chama Ai Morra Morra Ô, droga Tem mais uma oposada aqui Esses carinhas camuflam essas partes verdes aí É complicado Ó o outro Nossa, levei um tiro, cara Peguei munição pra lançar chamas Mas nada de lançar chamas Legal Este portão está fechado Legal, legal Precisa dar um jeito de abrir esse portão Uma fase de portões E esse aqui O portão para o palácio está fechado Então você precisa achar uma chave A chave correta para abrir Legal Não sei onde eu vou colocar a chave no portão desse Não tem nenhum Grade E pra pular essa moreta Vamos falar a verdade, né, galera Ai Sem vergonha isso Só dá um pulinho e tá lá dentro Mas enfim Pra salvar a cidade A gente tem que fazer as coisas da forma correta, né Não podemos de maneira nenhuma Ousar pular a moreta Temos que respeitar as As fronteiras Físicas e geográficas E tudo mais Tem bom Restaram três tiros Eles tem o nome daquele cara Falou, irmão Gostei disso Gostei mesmo Doze Estou descendo E não estou vendo O que tem na minha frente Eu não gostei disso Mas se eu consigo pegar igual Eu peguei aqui nos outros Não consigo Pô, tem mais um ali embaixo É sacanagem Pena que a granada aqui Não vai adiantar Mas pera Tem uma ideia diferente Como ele está logo ali embaixo Porra Não morreu ainda Agora morreu Ouviu o gritinho Ah, moleque doido Atira e sai em diagonal É só alegria Pô, está no mesmo lugar Falando só alegria Mais munição Lançar chamas ali pra direita Como que eu chego ali? Tem uma escada Será que ela é a escada É a escada de entrada Ou de saída? Tanto faz, garoto verde Ó o fruto comendo aqui do meu lado Como é que você brota assim do nada? Pô, eu sou do seu imaginação Engole de falar, maldecado Ó, tá bom Então, tanto faz Se você sai dela É a escada de saída Se você entra É a escada de entrada Nossa, fruto Você acordou filosófico, hein, bicho Eu acordei Então, some daqui Vai comer pra lá Ó, do cabo Este portão eu levo às catacumbas Por baixo da cidade Você precisa de uma chave Para... Qualquer furtel Ah, pra entrar, vai Não importa o que ele quis dizer A mensagem é Você precisa de uma chave também Pra abrir a droga desse portão Pera aí Eu vim daqui, né É Então, eu vou ver o que tem pra cá Pra cá não tem nada Ô, louco Olha o bazuqueiro ali embaixo O cara pensa que é o Chuck Norris Aquela bazuca nas costas Hum, isso é bom Isso é muito bom Isso é bom demais Olha Peguei munição pra cá, velho Acho que foi granada Granada Não, foi munição de instrumentador Aumentou pra caramba Beleza Beleza, beleza Vamos lá Maravilha Maravilhindo Bom, o cara da bazuca vocês estão ligados, né Tem que passar rapidão E ficar de frente com ele Se ele mete a diagonal Agora tá fácil Já me posicionei No teus inimigos Aí, ó Três tiros bem dados Ele vira história Um Dois Três Tá com nada, hein, velho Só aguenta três tiros de escopeta do peito De ficar fraco Parece, né Até parece E esse portãozinho Ah, dá pra explodir essa bodega Ah lá Quando ele explodiu foi igual granada Acabou com o maluco Gostei disso Disso eu não gostei, não Essa granada Voando na minha cara Um pouquinho mais pra cá, jovem Mais Isso, destrói pra mim, vai Droga Não era pra eu acertar em mim Bela porcaria Mas pera aí Eu tô andando, andando, andando Avançando Ah, fala sério Vou passar raiva que você é normal Pega aí Presentinho do Tio Hair pra você Cabum E aquele lá O que é aquele cara? Droga Tá feia a coisa Vou parar por aqui Vou parar no local seguro aqui Vou causar atrás da estátua É isso, galera Até a próxima Fui Tá feia a coisa